Salve Maria Imaculada! A Imaculada é mãe do Filho de Deus que nela se fez homem. E Padre Kolbe explica que a Imaculada não é uma deusa que está longe, em lugar inacessível. Ela é nossa mãe. Ela é nossa mãe e está muito próxima de nós. Ela é humilde, mas é grandiosa ao mesmo tempo. Nós podemos conversar com ela, entregar a ela todo o nosso amor, todas as nossas necessidades, o que é mais importante. Já que a grandeza dela não nos oprime, mas ela nos aproxima. Por quê? Ela nos envolve docemente com o seu calor materno e nos leva até Jesus. E Padre Kolbe fazia um questionamento. Ele dizia, com que objetivo nós vivemos nesta terra? Ele cita até Santo Agostinho, que diz que o meu coração, o coração do homem, está inquieto até que não repouse em ti, ó Senhor. Pois é, as pessoas, os homens, sempre querem mais, querem ter, querem o poder. E eles buscam a felicidade inutilmente em lugares que ela não existe. Também Santo Agostinho falava muito a respeito disso. O ser humano sempre quer mais, né? E Padre Kolbe vai nos dizer que somente Deus pode ser o nosso objetivo. Como? Conhecer Deus, amá-lo, tomar posse dele, transformar-se nele. Ele ousa até usar a palavra, até que a gente se divinize. Mas como podemos fazer isso, como devemos até fazer isso, se somos pessoas imperfeitas? Padre Kolbe também dizia, através da Imaculada. A Imaculada é a obra-prima que saiu das mãos divinas de Deus. Ela é cheia de graça. Ela é a mãe de Deus. Ela se torna a mãe dele. Ela é o fruto do amor de Deus, uno e trino. E ela, até nós, pode-se dizer que é divina por pertencer desse jeito à Trindade Santa.